Salve, salve galera! Professor Vladimir Naira com mais uma aula Paraná de Geografia especialmente para você do nono ano do ensino fundamental. Então, antes do objetivo e tema da aula de hoje, vamos aos recadinhos importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Depois, acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e registrando a sua presença. Terceiro, é importantíssimo. Comunique-se com seus professores, tirem as suas dúvidas. Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola e assistindo às aulas Paraná pela televisão. O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre problemas socioespaciais do continente europeu. Objetivo da aula, vamos retomar alguns temas, alguns temas relacionados a esses problemas socioespaciais no continente europeu. Como é uma retomada, lembrem-se, vamos trabalhar aí com um continente, o nível de detalhamento fica menor. Na aula anterior, também foi uma aula de retomada sobre o processo de urbanização na Ásia, Europa e Oceania, que está lá diretamente ligado à atividade industrial, a história da indústria nesses continentes. Então, a Europa com uma urbanização, um processo de industrialização mais acelerado, mais desenvolvido, enquanto a Ásia e Oceania demoraram um pouquinho mais para constituir as suas atividades, desenvolver suas atividades industriais e as suas áreas urbanas. É importante a gente refletir sobre o conceito do que é socioespacial, relativo a classes ou grupos sociais, relativos a nós, né? E ao espaço que nós ocupamos. Uma cidade, um bairro, um país, um continente, sejam esses espaços naturais ou construídos, urbanos ou rurais. A dinâmica da socioespacialidade, até coloquei de propósito aí a palavra junta ou uma palavra composta, com um hífen aí separando e com um acento, né? Existe uma discussão sobre a grafia correta dessa palavra. Era escrito separadamente, hoje é escrito uma palavra só. Por conta da separação de se estudar separadamente a sociedade e depois o espaço, chegou-se à conclusão que isso é uma coisa só, né? A sociedade e o espaço, elas acabam se tornando uma coisa só, principalmente se falando em áreas urbanas. Então, essa formação socioespacial, segundo o Milton Santos, ela vai depender da realidade daquela sociedade, da nação europeia, no caso da população europeia. A evolução, a situação atual, as mudanças históricas e as relações espaciais dessa população com as áreas urbanas, com as áreas rurais, com as naturais, com as construídas. E essa formação espacial, via de regra, era geograficamente localizada, né? Pode ser um continente, pode ser a formação socioespacial do bairro, do nosso estado. A base de explicação é a produção, ou seja, as atividades humanas, o trabalho, a nossa rotina, né? A dinâmica da população, onde o ser humano transforma esse espaço que está ao nosso redor, que é o espaço geográfico. Estudando essa formação espacial, né? A gente pode analisar os problemas locais, por exemplo, os problemas socioespaciais locais e projetar essas análises e considerar que globalmente isso também pode acontecer em outros lugares do mundo. Como também posso partir do estudo dos problemas socioespaciais globais, né? E transmitir isso, transferir isso para uma análise local, de uma cidade, de um bairro. Beleza? Então, vimos que essa relação socioespacial na Europa, ela começa a se desenvolver com mais efetividade, essa transformação passa a ser mais efetiva a partir das revoluções industriais. A primeira revolução industrial, que já trouxe uma outra configuração socioespacial, as pessoas passam a mudar essas classes sociais, passam a ser diferentes. Estão vindo das regiões rurais, né? No êxodo rural. Então, elas passam a desenvolver um outro tipo de dinâmica social também. A dinâmica de infraestrutura é diferenciada, o surgimento das máquinas, né? Então, essa relação socioespacial, ela vai mudando. Aqui a gente viu que a atividade fabril, foi a primeira a ser desenvolvida no continente, tinha o excessivo de produção, a característica das cidades, né? Uma nova forma de viver aí socioespacialmente. Outra característica aí negativa, né? Da primeira revolução dessa socioespacialidade seriam os direitos dos trabalhadores, que não eram respeitados, né? Trabalho infantil, jornadas de trabalho muito extensas. Essas relações foram melhorando, né? Foram sendo mitigados esses aspectos negativos ao longo do desenvolvimento socioespacial, da relação das pessoas com esse novo espaço, a cidade, né? Repleto aí as cidades industriais. Para vocês terem uma ideia, essa formação espacial, né? A realidade naquele período é que houve uma curiosidade que um naufrágio no rio Tamiza, um rio importante lá de Londres, e a população ficou chocada porque morreram 63 pessoas, mas apenas 3 pessoas morreram afogadas, vítimas do naufrágio. As demais morreram vítimas de consequência de infecções causadas pelas águas poluídas, né? Então, a relação socioespacial ali, ela não estava, estava acontecendo de uma forma negativa, a qualidade do rio era péssima. Ele foi recuperado, esse rio levou alguns séculos, mas hoje o Tamiza é um rio navegável, né? Pode até, é exagero, mas depende, pode até pescar por lá. Primeiro quiz do dia, podemos considerar que os problemas socioambientais na Europa tiveram seu início. Letra A, com o fim da Guerra Fria. Letra B, com a terceira revolução industrial. Letra C, com a primeira revolução industrial. Ou letra D, com o início da Segunda Guerra Mundial. A gente já volta para corrigir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro quiz do dia, vamos à resposta correta. Podemos considerar que o considerar que os problemas socioambientais na Europa tiveram seu início com o fim da Guerra Fria, com a Terceira Revolução Industrial, com a Primeira Revolução Industrial ou com o início da Segunda Guerra Mundial. Vemos que foi com a Primeira Revolução Industrial. Essa socioespacialidade já vai tomando uma outra configuração, apresentando um novo perfil. As pessoas saindo das áreas rurais, tendo contato com essas máquinas, com a indústria e com a vida, uma vida nova, uma vida inédita no surgimento das primeiras cidades industriais. A Segunda Revolução veio contribuir ainda mais com essa formação socioespacial, com esse trabalho, com essas atividades que vieram transformar o que estava ao redor. Por exemplo, a capacidade de se tirar uma fotografia, foi uma mudança muito significativa para a sociedade. As relações socioespéciais já mudam. Eu posso capturar a imagem dos lugares, tirar fotos de pessoas. Isso contribuiu para vários setores da sociedade e você conseguir capturar a imagem assim mais facilmente. Antes isso era feito através da arte, da pintura, do desenho. Locomotivo a vapor, questão das ferrovias, do aumentar o número do transporte, a quantidade de transporte de mercadoria e de pessoas. Barco a vapor, o surgimento do motor a combustão, por exemplo, os motores já de explosão, aí surgem já os primeiros carros. Então essa socioespacialidade vai se modificando o telégrafo, ajudando nas comunicações. O estetoscópio não é usado na medicina. Então, na época, invenções revolucionárias. Destaque para a Alemanha e França. Depois, essa revolução industrial se espalha pela Europa, Estados Unidos e o Japão. E os principais destaques, a Alemanha e a França, em menor escala, aí podemos citar Holanda, Bélgica e Itália, que também participaram dessa segunda revolução, que já envolve todas aquelas invenções, a troca de fonte energética, de matriz energética, pelo petróleo. Então as mudanças são significativas. Acabou também trazendo uma outra questão, um outro problema socioespacial, que foi o crescimento populacional. Esses avanços científicos, tecnológicos da segunda revolução industrial aumentam a expectativa das pessoas, a expectativa de vida, e causaram um rápido crescimento populacional na Europa. Sem os avanços científicos da medicina, na área de saúde, as pessoas viviam menos. Tinha uma expectativa de vida melhor, tinha uma mortalidade infantil maior, né? Então aumentam as taxas de natalidade e diminuem as taxas de mortalidade. Então tem um crescimento populacional. Entre 1800 e 1900, a população na Europa mais do que duplicou, ficou duas vezes maior. A terceira revolução industrial, né? Também, nem se fala, trouxe avanços na área de saúde, né? Surpreendentes, né? Fazendo até, pode fazer cirurgias de longa distância, né? O doutor, o médico pode estar operando você de outro país, fazendo tudo isso tecnologicamente, mas também trouxe problemas socioespaciais. Essa formação socioespacial, essas atividades desenvolvidas pela terceira revolução industrial, também trouxeram problemas. Problemas principalmente relacionados ao meio ambiente, né? E a dinâmica também de vida da população. Hoje os produtos tecnológicos, eles ocupam a maior parte do nosso tempo, né? Fica a dica aí para quem quisesse informar mais sobre esse assunto, assistiu o Dilema das Redes aí, que está numa plataforma de streaming aí passando. Eu não sei se está ainda, mas assistam. Lá explica como nós fomos envolvidos também, como as nossas relações com o espaço que nos cerca se modificaram completamente após o surgimento da robótica, da internet, da biotecnologia e outras invenções de alta tecnologia. Aqui, as regiões que mais desenvolvem tecnologia na Europa, ou seja, quase toda a Europa, né? O leste europeu, que vai ficar um pouco para trás ali, né? Temos indústrias de alta tecnologia, espalhadas por aquele eixo centro-oriental, que eu disse a vocês, né? Que é o mais desenvolvido. Indústrias de base também, espalhadas por toda a Europa, siderurgia, metalurgia. A diversidade de indústrias, né? De desenvolvimento tecnológico na Europa, né? Trouxe uma formação sócio-espacial hoje, né? Que passou por diversos problemas e hoje vem se encontrando soluções aí para melhorar essas relações. O principal carro-chefe, né? Eu vou insistir nisso com vocês, isso vai chegar no nosso continente em breve, que é a busca pelas cidades sustentáveis, né? Mostrei na última aula essa política da União Europeia em relação às áreas urbanas, para evitar esses problemas aí encontrados nessa sócio-espacialidade que a gente vem desenvolvendo pelo planeta. O leste europeu, vale dar um destaque também para o leste europeu, que é completamente diferente, né? Em vários aspectos, principalmente nessa sócio-espacialidade. A Europa Ocidental teve uma história, uma realidade completamente diferente, né? O leste europeu foi dominado por muitos anos pela extinta União Soviética, né? Foi... Passaram a ser independentes os países ali após o fim da Guerra Fria, já no início do século XX, né? Dos anos 90. Então, o leste europeu hoje vem também em plena recuperação aí, tentando mitigar essa formação sócio-espacial precária que eles tiveram. Tem interesse, lógico, de outras nações mais desenvolvidas nessas regiões. Fica muito próximo da Ásia Central aí, que a gente viu na última aula ali, do Cazaquistão, do Uzbequistão. É um componente essencial para o projeto chinês da nova rota da seda, que a gente já viu nas últimas aulas. Os chineses investiram em estrutura aí nessa nova rota da seda, tanto na rota terrestre como na rota marítima e passa pelo leste europeu. Então, esses países estão recebendo esses investimentos para melhorar essa relação aí com o espaço. Alguns deles já fazem parte da União Europeia, já sabem como funciona, então já estão aprendendo a barganhar, entrar nessa dinâmica do comércio mundial. Tanto que já estão exigindo fundos de energia nuclear para apoiar o pacto da União Europeia pelo clima. Países que não tinham nenhum direito de sequer sugerir um tipo de troca dessa aí, né? Então, eles querem fundos econômicos para geração de energia nuclear para apoiar um pacto de preservação e conservação aí da terra, da sustentabilidade em relação ao clima. Segundo o quiz do dia, potência mundial que está em disputa com a União Europeia pelo comércio no leste europeu. Seria letra A a Índia, letra B a Rússia, letra C a Inglaterra ou letra D a China? A gente já volta para corrigir. Música Música Então vamos lá no nono, correção do segundo quiz do dia, potência mundial que está em disputa com a União Europeia pelo comércio no leste europeu. Não só no leste europeu, né? Mas nós vimos que também na Ásia Central nós temos também uma disputa aí de União Europeia e a China, né? Que estão disputando também o comércio no leste europeu. Repito, fica muito próximo ali da Ásia Central, né? Uma mesma massa continental, hein? E estão em busca da hegemonia do comércio ali nessa nova rota da seda. Aqui outra notícia positiva para o leste europeu, né? Falei bem, se recuperando aí dessa formação sócio-espacial conturbada que teve ao longo da sua história. O PNUD, esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Constatou lá que em 2013, 33 milhões de pessoas em 2001, né? Foram elevadas aí, promovidas a classe média, né? Para 90 milhões em 2013. Então a gente tem quase o triplo aí, né? A classe média no leste europeu e na Ásia Central triplicou. Ah, falei a proximidade da Ásia Central ali, né? Tem uma... tem características semelhantes porque países da Ásia Central também foram dominados pela extinta União Soviética aí no período da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial. Esses países vêm conseguindo também elevar os níveis de desenvolvimento humano, que é importante, não só o crescimento econômico, mas transformar esse crescimento econômico em desenvolvimento humano e alguns partiram lá de DHs baixos ou muito baixos. Hoje para IDHs médios ou altos, aí, Bulgária, Turquia, Bósnia, os países do leste europeu. A solução, né? É a de sempre, já estamos vendo aí há muitas aulas, são as cidades sustentáveis, a sustentabilidade que está sendo buscada, né? Por todos os países do continente. A gente viu na última aula que a Ásia vem investindo muito nisso. Esperamos, né? Que urgentemente essa notícia chegue aqui na América Latina. Estados Unidos também já tem as cidades inteligentes, né? O Canadá não tem notícias de cidades inteligentes ou sustentáveis, mas a organização lá urbana é muito bem desenvolvida. Aqui no leste europeu, eu já tinha trazido esse exemplo da Estônia, né? O sucesso da educação na Estônia. Investiram lá em três pilares, né? A educação ser valorizada pela sociedade, que é importante. O acesso deve ser universal, todos devem ter acesso à educação. Ele deve ser gratuito e oferece ampla autonomia para professores e as escolas. Um exemplo de um país, né? Que teve sob o domínio da União Soviética, era um país pobre, com problemas de desenvolvimento econômico e o investimento em educação veio a mitigar esses problemas sócio-espaciais encontrados por lá. Outro destaque aí da parte leste da Europa seria Moscou, né? Que a União Soviética tem porção de terra na Europa e na Ásia. A porção europeia, inclusive, é a mais desenvolvida, onde existem os maiores aglomerados urbanos. Moscou é uma das maiores economias entre as cidades europeias, né? Chega a 7,16 trilhões de rublos, ou 225 bilhões de dólares. E é uma cidade global, né? Um centro internacional de negócios. Londres, indiscutivelmente, né? Também uma cidade global de importância significativa para a história do Ocidente, na verdade, né? Com as grandes navegações, a presença dos ingleses pelo mundo todo aí, mas ainda também encontram problemas sócio-espaciais aí, Londres, outras capitais europeias, né? Com relação à pobreza, com relação à mobilidade urbana, e estão tentando mitigar e resolver esses problemas, né? Aqui eu queria mostrar Berlim, né? Com 3 milhões de habitantes, também uma cidade modelo, e a característica da conservação do recurso hídrico, né? Você olha o rio que corta a cidade aí, é um rio que está bem conservado, limpinho. Então, são cidades que conseguiram desenvolver uma formação sócio-espacial hoje, mais efetiva, mais cuidadosa, mais conservadora. A importância de Berlim, né? Que é uma cidade cosmopolita, uma cidade global, né? Tem representantes de quase todos os países do mundo, aproximadamente 180 nações, representantes de 180 nações estão lá em Berlim. Vamos para o nosso último quiz do dia de hoje. A União Europeia vem criando vários instrumentos para diminuir, principalmente, a crise de refugiados, letra A, poluição industrial, letra B, poluição sonora, letra C, ou a crise sanitária, letra D. A gente já volta para a correção aí, rapidinho. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos vocês aí e até a próxima.